Cidade Alerta de volta, um homem foi esfaqueado agora há pouco no bairro Jaraguá, a gente vai pra lá ao vivo com o nosso repórter João Ricardo Camilo que traz pra gente as primeiras informações, esse começo de Cidade Alerta foi um pouco movimentado, dada aí a todo o trabalho da polícia que é realizado ainda informação chegando a todo momento, tumulto aqui no estúdio e também aí no bairro, agora a situação até já tá mais calma né João? Mas o que foi registrado minutos atrás foi realmente uma grande confusão, boa noite pra você. Luciana, boa noite pra você e uma boa noite também claro pra gente quem nos acompanha nesta edição do Cidade Alerta, sexta-feira movimentada aqui em Uberlândia no bairro Jaraguá não foi diferente, infelizmente mais uma ocorrência registrada aqui nesse trecho que agora bem mais normalizado mas até uma hora atrás a situação era bem diferente, vou mostrar pra vocês como que tá a cena aqui de momento, inclusive um dos locais ainda está isolado pela polícia militar são informações claro pleriminárias de um trabalho de investigação ainda que a polícia militar vai conduzir pelas próximas horas o que já se sabe até agora é que são duas vítimas que foram esfaqueadas, levadas então para atendimento no pronto-socorro do hospital de clínicas da UFO o resgate delas aconteceu bem nesse trecho onde nas imagens do Antônio Rodrigues a gente vê ao vivo que agora está isolado por motos da polícia militar no local aqui ainda há aglomeração de pessoas, pessoas que ficaram completamente assustadas com a cena que presenciaram na tarde desta sexta-feira aqui no bairro Jaraguá o que já se sabe é que o suspeito então desse crime e também de outros crimes, ele já foi preso pela polícia militar levado para exame de corpo de delito em uma das unidades de pronto-atendimento também aqui da cidade de Uberlândia procedimento que acontece neste momento para depois ser levado ao CAOP, a delegacia de plantão da polícia civil onde prestará aí o depoimento o que já se sabe viu Luciana, a gente vai adiantando algumas informações que a nossa produção apurou na redação a gente aqui na rua na reportagem acompanhando também não só o trabalho da polícia militar mas conversando com alguns moradores aqui dessa região eles nos informaram que esse suspeito ele já havia praticado alguns crimes aqui nessa região ele inclusive moraria bem perto de onde a gente está falando ao vivo, ele moraria aqui em uma rua paralela de onde a gente está ontem a suspeita é que ele tenha invadido um comércio aqui no bairro Jaraguá levado uma televisão, fugido então levando essa televisão enquanto os donos desse comércio eles estariam viajando hoje ao retornarem de viagem eles encontraram esse cômodo aí revirado, levado então uma televisão e ouvindo então vizinhos moradores aqui da região eles chegaram nesse nome desse suspeito justamente pelo histórico dele bem aqui nessa região, inclusive a suspeita é que esse homem e também as vítimas eles morariam bem próximos, vizinhos praticamente aqui no bairro Jaraguá a um desses homens foi tirar satisfação então portanto diante daquela cena foi quando esse suspeito já com esse histórico de crimes ele acabou esfaqueando então uma das vítimas o filho dele tentou defendê-lo de toda essa cena acabou sendo esfaqueado também em situação que só não terminou pior viu Luciana e você que nos acompanha porque havia aqui na mesma rua um policial penal essa cena que aconteceu toda aqui na rua ou seja, chamou a atenção dos vizinhos chamou a atenção dos moradores que ouviram esses gritos de socorro o policial penal que acompanhava, passava aqui pelo local acabou salvando essas duas vítimas porque ele conseguiu ali separar essa briga a suspeita inclusive que ainda não foi confirmada pela polícia militar mas conversando com os moradores é que ele tem utilizado uma arma aí para conseguir afastar esse suspeito dessas duas vítimas que estavam sendo esfaqueadas e ao tentar fugir nessa direção ele acabou sendo preso pela polícia militar e como eu disse, como eu adiantei já no comecinho da minha participação dessa edição do Cidade Alerta ele já foi levado então para a unidade de ponto de atendimento onde acontece de praxe então o exame de corpo de delito depois levado à delegacia de plantão onde vai responder então por toda essa situação já que foi preso em flagrante sobre a vítima, as duas vítimas da verdade pai e filho que é a pergunta que fica diante não só desses moradores que assustados presenciaram toda essa confusão mas também de quem nos acompanha porque é uma ocorrência que chama a atenção final de tarde, comecinho de noite de sexta-feira em movimento muito grande de policiais aqui nessa região do bairro Jaraguá então o que se sabe até agora conforme apurado, é que eles foram levados eles estavam conscientes nesse transporte inclusive feito pelo corpo de bombeiros ao hospital de clínicas da UFO onde agora recebem esses cuidados no pronto-socorro nossa equipe a todo momento também tentando conversar com a equipe do hospital para seguir atualizando o estado de saúde dessas vítimas desde já fica a expectativa de uma boa recuperação para elas porque realmente o que eu vi aqui presenciei, inclusive a família estava pouco reunida aqui a esposa de uma das vítimas, inclusive muito abalada com toda essa situação já que eles acabaram de voltar de viagem acabaram presenciando então esse cômodo que havia sido furtado por esse suspeito e ao tentar verificar essa situação pai e filho acabaram esfaqueados situação de momento aqui, viu Luciana que claro, a gente vai continuar acompanhando as atualizações aqui no bairro Jaraguá apesar de haver movimentação aqui de pessoas pessoas preocupadas, inclusive com toda essa situação agora já mais normalizado nosso caminho até aqui, inclusive a gente viu a todo momento viaturas da polícia motocicletas também que faziam uma ronda aqui no local justamente para identificar se havia mais suspeitos se haviam mais pessoas envolvidas diante de toda essa situação uma situação mais normalizada a polícia civil chegou a pouco aqui no local para fazer o trabalho de perícia vamos mostrar mais uma vez que o local segue isolado então, por aqui essa é a avenida Sibipiruna no bairro Jaraguá então o trecho dela é o cruzamento com a rua Cerejeiras para passar uma referência para quem nos acompanha conhece aqui a região um dos trechos que agora segue isolado pela polícia para esse trabalho de perícia que ainda vai ser feito o Antônio vai mostrar no detalhe para a gente que aqui no local inclusive a gente consegue ver que há chinelos um capacete e um boné na rua Antônio vamos chegar pertinho ali do capacete no zoom da nossa câmera para a gente conseguir mostrar a suspeita, inclusive um dos detalhes que a polícia militar tem apurado agora nessa situação aqui no bairro Jaraguá é que ao tentar fugir esse suspeito teria escondido a faca utilizada dentro daquele capacete por isso aquele capacete ali no chão uma das vítimas inclusive conseguiu correr até essa esquina nessa tentativa de socorro enquanto havia toda essa confusão por isso o local isolado viu Luciana a polícia militar continua aqui no local como eu disse a polícia civil também fazendo esse trabalho inicial de investigação há também militares acompanhando não só esse atendimento dessas vítimas lá no pronto-socorro do hospital de clínicas mas também acompanhando então esse suspeito que foi preso em flagrante nesse trabalho de prática que acontece no exame de corpo de delito e depois no depoimento dele que deve acontecer já nas próximas horas na polícia civil na delegacia de plantão a gente vai acompanhar os detalhes de toda essa história nossa equipe também da redação acompanhando a todo momento os desdobramentos não só aqui no bairro Jaraguá mas nesses outros pontos e claro que qualquer novidade eu volto a te chamar está ao vivo no bairro Jaraguá trazendo aí essas informações preliminares do trabalho realizado pela polícia militar a qualquer momento a gente volta com novidades a gente volta com novidades